Hoje a série de reportagens sobre a infância roubada fala sobre os conselhos tutelares. Eles são considerados uma espécie de pronto-socorro dos direitos da criança e do adolescente, mas assim como a saúde pública também deixam a desejar. Helenice é a única mulher no Conselho Tutelar de São Mateus, bairro da região leste, na periferia de São Paulo. É com ela que as vítimas de abuso sexual pedem para conversar. O depoimento da criança vítima de abuso será usado como uma das provas contra o abusador na justiça. Só que as dificuldades dos conselheiros para dar conta dessa demanda tão delicada começam já na estrutura física. Aqui, por exemplo, as paredes das salas não oferecem nenhum tipo de privacidade para a vítima de abuso ser ouvida. Muitas vezes, por exemplo, a criança vem acompanhada do próprio suspeito. Vem, e aí a gente não conversa com o suspeito. Mas aí o suspeito fica lá na sala de espera enquanto vocês estão aqui conversando? Fica. Algumas vezes fica. E ele pode estar ouvindo toda a conversa? Pode, porque é aberto, né? E aí não tem como evitar isso. Após ouvir a vítima, o conselheiro aciona a polícia e encaminha a criança para o serviço básico de saúde. Aí, mais uma vez, ele esbarra na carência de recursos do poder público. Falta até a gasolina, que às vezes ele diz que não vai poder nos atender, porque o carro está sem gasolina. O número de conselheiros também é insuficiente. Em São Paulo, são 220. Os conselhos tutelares foram criados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente há 22 anos. Cada cidade precisa ter um, senão fica sem receber verbas estaduais e federais. Por isso, estão presentes em 95% dos municípios brasileiros. Em boa parte, eles só estão criados. Existem os conselheiros e tem uma estrutura mínima, mas que muitas vezes é bastante precária. Os conselheiros são escolhidos pelo voto direto dos moradores do bairro, mas pouca gente fica sabendo da eleição. Na última, em outubro, apenas 135 mil pessoas votaram em toda a cidade de São Paulo. O mandato dura três anos. Cargo horário é de oito horas com plantões, na madrugada e nos finais de semana e feriados. O salário varia em cada município. Em São Paulo, está em dois mil reais. Por isso mesmo, os requisitos não são muitos. Ser alfabetizado, não ter precedentes criminais, inordem moral, esse tipo de coisa, e ser indicado por uma entidade ou por um grupo de trabalhadores. Mas os conselheiros admitem que não se sentem capacitados para lidar com uma criança vítima de abuso sexual. Em alguns momentos, eu acho que falta para a gente aqui a especialização, né? Que é, talvez se a gente tivesse aqui um psicólogo, se a gente tivesse aqui um assistente social, isso ajudaria a gente com certeza. É por conta da falta de formação técnica que este promotor da infância e juventude é a favor da extinção dos conselhos tutelares. Se eles desaparecessem, não fariam falta. Fazem falta hoje porque nós temos uma estrutura educacional muito deficiente. Para o responsável pela última atualização das normas dos conselhos, o problema não está no modelo do órgão, mas sim na aplicação da lei. A necessidade de que o princípio do Estatuto da Criança e do Adolescente, da prioridade absoluta, realmente possa ter uma efetividade. Porque hoje ainda seria uma ficção. Olha, o conteúdo dessa matéria de ponta a ponta deixa a gente completamente envergonhado. Esse promotor disse que não faria falta? Foi isso que eu ouvi? É porque ele não conhece nada da vida, né? É um absurdo quando você traz, dentro dessas condições, traz parcelas da sociedade para se envolver com questões que são inerentes dela, das crianças, da área em que ela vive. Isso é um avanço. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um avanço. O que o Poder do Público não faz é dar condições para que isso se implemente de fato. Esse promotor prestou um desserviço agora. Por quê? Então, por que ele não vai, ele, então, tomar conta de tudo isso, já que ele o promotor? É mais fácil você melhorar os órgãos, dotá-los de melhor competência, de mais gente e de gente mais capaz do que extinguir. Então, isso até ele nem poderia extinguir. Falta uma parede até o alto para garantir que uma criança esteja mais protegida. Agora, essa situação toda que a gente mostrou, quanto que coloca em risco a vida de crianças que estão envolvidas em situações complexas? Bom, eu vivo um caso, eu tenho um caso no escritório que você conhece, que é um caso no qual o Conselho, eu, quando não tinha mais a quem recorrer, eu recorri, dentre tantos, né, o juiz, o tribunal, esse mais aquele, Ministério Público, Delegacia, eu recorri ao Conselho Tutelar. E lá chegando havia, sim, uma estrutura, eu tinha já todas as provas, enfim, eu precisava só de uma mão firme, de alguém que fizesse com que a criança estivesse protegida no dia seguinte. E o Conselho Tutelar me disse a mesma coisa, olha, a senhora, de fato, doutora, tem todas as provas, a criança está em perigo, está em risco, mas nós não podemos fazer nada. Eu disse, bom, mas então quem pode fazer alguma coisa por mim? Ela disse, olha, a justiça. Digo, sim, mas a justiça vai demorar, é para amanhã. Então, eu também vi que eles queriam ajudar, mas eles não tinham as condições de fazê-lo, né, eles não tinham mão forte, eles não tinham garras e dentes para ir lá e me ajudar a salvaguardar aquela criança, né. E bom, e aí? Bom, então, aí demorou, eu fui ao Tribunal Regional Federal em São Paulo, que atende Mato Grosso do Sul e São Paulo, e no Tribunal eu consegui uma desembargadora muito consciente, que então me deu a medida necessária para salvaguardar essa criança que vinha passando por abusos de toda a ordem, né. Olha, tem um comentário aqui interessante. O país que trata suas crianças desta maneira é o mesmo que atrai todas as atenções para o seu crescimento e riqueza? É, porque, veja, a criança hoje, ela só tem um lugar que pode protegê-la, a escola, mas a escola fecha no sábado e domingo, e é no sábado e domingo que ela sofre o maior número de violências, e ela não tem a professora, não tem a coordenadora, não tem ninguém. Aqui, estou falando, puxa, este é mesmo o país da vez? É verdade. É o Brasil e a Índia, né, são os mais cruéis com as crianças. No encerramento da série Infância Roubada, amanhã vamos receber em nosso estúdio uma escritora que sofreu abuso sexual na infância e agora lança um livro de histórias para ensinar a criança a se proteger. O julgamento do ex-general Sérvio Rático Miladic foi suspenso no Tribunal Penal da ONU, porque os promotores não compartilharam evidências com a defesa. O militar é acusado de massacres na Guerra da Independência da Bósnia. Mas você sabia que em Haia também funciona outro tribunal ligado às Nações Unidas? É a Corte Internacional de Justiça. O Jornal da Cultura explica. A Corte de Haia, ou Tribunal Internacional de Justiça, foi fundada em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, em substituição à Corte Permanente de Justiça Internacional. A principal função dos 15 juízes eleitos é resolver conflitos jurídicos de Estado. Foi lá que, no ano passado, o governo de Honduras cobrou respostas do Brasil pelo abrigo dado ao presidente deposto, Manuel Zelaya, na Embaixada Brasileira. A Corte também já condenou, por exemplo, o muro israelense, que isola cidades e palestinos. Para questões envolvendo líderes e chefes de Estado, existe o Tribunal Penal Internacional, ou Corte Penal, em vigor desde 2002. Julga mandatários que cometeram crimes contra a humanidade. Exemplos são os casos recentes do ex-general sérvio, Hathko Miladki, e o ex-presidente da Libéria, Charles Taylor. Alguma complementação? Só para lembrar que Haia tem uma tradição dessas questões internacionais se desenvolverem naquela cidade, serem discutidas lá, é um furo para isso. E lembrar que, em 1907, o Brasil indicou para participar da Conferência Internacional pela Paz em Haia, Rui Barbosa, que ficou conhecido como um dos melhores... É, o Águia de Haia. E como o Águia de Haia. De tão astuto que ele foi. A seguir, seca destrói 90% da produção agrícola no interior da Paraíba.